Hey guys, Luiz aqui de novo pra desvendar e entender com você o refrão de um hit em inglês. O hit de hoje é Old Town Road. Com certeza você já ouviu essa música, porque ela esteve no topo das paradas americanas por mais de 15 semanas. Como o refrão dessa música é muito pequeno, basicamente só duas frases, a gente vai aprender hoje o refrão e também a introduçãozinha. Que provavelmente você ouve na rádio e não entende absolutamente nada. E tudo bem, porque ele fala muito rápido. Essa música é um rap, então você vai ver que tem muito tema de rap, um pouco ostentação também, mas dá pra gente entender e a letra na verdade é bem simples e é diferente do que a gente pode imaginar. Bom, começando pelo nome da música. A música se chama Old Town Road. Old Town Road. Old é velho, town é cidade e road é estrada. Então seria a estrada da cidade velha. Como em inglês funciona ao contrário a organização da frase, ao invés de falar estrada da cidade velha, eles dizem Old Town Road. Por exemplo, se em inglês você quiser dizer que você acha essa música muito boa, você diz I think it's a very good song. Então você diz good song, boa música, ao invés de música boa. Mas quer dizer música boa. A gente costuma usar o substantivo e depois o adjetivo, que seria no caso um brinco bonito, e o brinco seria o substantivo e o bonito é o adjetivo, uma característica, e eles fazem o contrário. Seria beautiful, que é bonito, earrings, que é brinco. Então é assim que a estrutura funciona. Lembra que sempre que você for qualificar, caracterizar alguma coisa, primeiro você diz a característica que você quer usar, o adjetivo, e depois você diz o nome daquela coisa. Juntando o título dessa música com o estilo do clipe dela, e eu recomendo que você assista, dá pra ver que é uma música com um tema um pouco velho oeste. Por ser um rap, e como eu disse, tem um tema um pouco ostentação também por trás, acaba sendo engraçado porque ele ostenta essa vida meio velho oeste, sendo que ele compara com a atualidade. No caso, ostentar, ostentar, no meu sotaque carioca, seria to boast, seria estar ostentando, he's boasting. Se você quisesse dizer que ele está ostentando o carro que ele tem, ou algum dinheiro que ele tem, seria brag, então seria to brag about. Então ele estaria bragging about his car, he's bragging about his car. A primeira frase da música é Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Então ele diz Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Que basicamente quer dizer Yeah, é sim, é um sim mais forte, assim, sim. É, eu vou levar o meu cavalo pra estrada da cidade velha. Se você tem um inglês básico, você pode ter achado estranho ele falar I'm gonna take my horse. I'm gonna é uma coisa que você vai ouvir muito nativos falando, e em músicas também, que basicamente é o jeito mais rápido de dizer I am going to. I am, eu estou, going to. Eu estou indo. Eu estou indo fazer, por exemplo. Então no caso, ele está dizendo que ele vai levar o cavalo dele pra estrada da cidade velha. Você poderia usar essa mesma estrutura, por exemplo, pra falar sobre o que você quer ser quando você crescer, quando você se formar. I am, I'm gonna be a doctor. I am going to be a doctor. E você também pode usar essa estrutura pra falar de algum futuro mais próximo. Por exemplo, Eu estou indo lá embaixo pra comprar chocolate. I'm gonna buy some chocolate. Some chocolate. A segunda frase é I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna, como eu já falei na primeira frase, é I am going to. Então, eu vou. Ride till I can't no more. Então, andar ou cavalgar até o não poder mais. Esse till I can't no more não está totalmente certo. Por favor, não escreve isso numa prova, alguma coisa assim. Till I can't no more seria Till I can't do it anymore. Seria o jeito mais correto de você falar. Till I can't no more. Till I can't do it anymore. Mas, como ele está falando de um vocabulário um pouco mais da rua mesmo, um pouco mais do dia a dia, I'm gonna ride till I can't no more. Quer dizer, eu vou andar, eu vou cavalgar até não poder mais. O legal de você aprender com música é que você acaba se familiarizando com essas formas de falar que não são gramaticalmente perfeitas. Que talvez num curso de inglês nunca vão te ensinar. Mas que você pode viajar e acabar ouvindo muito. Então, till I can't no more. Primeiro ele usa o till, que seria until corretamente. Mas na língua falada dizem till. Till I go there. Então, até eu ir lá. Until I go there. Till I go there. E além disso, nessa frase, I'm gonna ride till I can't no more. A gente tem a palavra write, que eu falei que pode ser andar de cavalo ou então cavalgar. Justamente porque ride quer dizer andar, mas não andar com a perna. Seria andar de cavalo, andar de ônibus, andar de carro. Então seria ride a horse, andar de cavalo. Ride the bus, andar de ônibus. Ride a car, que seria andar de carro. Então, ride é andar, que nem a gente usa em português, mas aí de andar em algum meio de transporte sem se andar a pé, que seria walk. Walk. Essa parte que é o refrão e que é o início dessa música também, não é tão difícil de entender. Duas frasezinhas, ele repete isso duas vezes. Então ele diz, Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. E depois ele diz de novo, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Mas aí depois, provavelmente dá um nó na sua cabeça que começa um rap um pouco mais pesado. Mas a gente vai entender e vai ver que não é tão difícil assim esse rap. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ele começa falando, I got the horses in the back. Então, eu tenho os cavalos ali atrás, atrás de mim. I got the horses in the back. I got the horses in the back. Então, I got, eu tenho, the horses, os cavalos in the back. Ali atrás, lá atrás, atrás de mim. Got na passada? É. Não seria eu tinha? Não, é I have got, eu tenho. Ah, você já tá falando I have. Eu tenho que falar isso também. Ele não fala I have. Ele fala só I got. I got. Nessa frase, I got the horses in the back, você pode achar estranho que ele tenha falado I got, que seria get, o verbo pegar, ter, no passado, pra essa frase que é I got the horses in the back, que eu disse pra você que é eu tenho, no presente. Mas, na música, assim como é muito bom que você aprende vocabulário informal do dia a dia, também tem algumas coisas que você tem que estar atento. Nesse caso, ele quis dizer I have got the horses in the back. Então, ele acaba não falando esse have, mas ele quer dizer que é I have got the horses in the back. Seria a mesma coisa de eu tenho os cavalos ali atrás, atrás de mim. Então, ele diz rápido I got the horses in the back. Você não necessariamente precisa falar desse jeito que seria errado, que é I got the horses. E do outro jeito que é muito longo, que é I have got. Você também pode dizer I've got. I've got é correto. Você pode usar numa prova, você pode falar com a sua professora assim, você pode entrar numa faculdade falando assim I've got. Então, o que ele quis dizer é I've got the horses in the back, mas como a música fala rápido I got the horses in the back. Em seguida, ele diz horse tack is attached. Bom, horse tack, eu até tive que dar uma pesquisada porque é um vocabulário que você não tem necessidade de saber pra você ser fluente em inglês, pra você saber em inglês, mas quer dizer o cabresto. Então, seria o cabresto já está preso. Horse tack is attached. Então, attached é anexado, mas nesse caso é o cabresto já está preso, as rédeas já estão presas, como se fosse o cavalo já está pronto, já está selado. Então, horse tack is attached. Attached é um pouco difícil de falar pra gente em português porque acaba comendo muitas vogais, o final é muito attached, né, uma coisa muito rápida, mas se você for praticando a sua língua vai pegando o jeito e quer dizer, como eu disse, anexado. Então, é uma palavra que é interessante de você saber se você for um dia mandar um e-mail em inglês ou trabalhar em inglês, é interessante você saber usar esse verbo que é de estar anexado. Num e-mail, você veria isso escrito, por exemplo, como attached to this e-mail there is a document. Então, em anexo a esse e-mail tem um documento. A terceira frase é hat is matte black. Ele diz um pouco mais musicalizado hat is matte black que tem esse som bem americano mesmo de usar o T como se fosse um rr. Então, hat, hat is, hat is matte black. Vem juntando as palavras e o T não tendo esse som tão forte de T. Mas, no caso, você lendo com calma seria hat is matte black. Aí, nesse e-mail, tem mais uma palavra que não necessariamente você necessitaria saber para se comunicar em inglês que seria o matte que, como você está lendo, se escreve como mate, né? Parece até mate de chá, mas não é. É mate de fosco. Que nem as cores, produtos de beleza, mulheres provavelmente já ouviram falar em batons de efeito mate. Então, se você quiser comprar nos Estados Unidos um batom de efeito mate, você pode dizer I am looking for, eu estou procurando, a matte lipstick. A matte lipstick. E, em seguida, got the boots that's black to match. Got the boots that's black to match. Então, nesse caso, novamente, a gente tem o got sozinho, mas, na verdade, ele queria dizer have got. Então, seria I have got the boots. Eu tenho as botas, mas ele diz got the boots, that's black, que é preto. Então, aí tem mais um errinho gramatical que seria, como a gente está falando de botas, era para ser plural. Então, seria the boots are black, mas ele diz that's, that is, black to match. Seria, o certo seria that are black to match. to match é combinar. Assim como no Tinder, você dá um match com alguém, é porque você combinou com alguém. Então, você pode dizer, por exemplo, que sua shirt matches your pants, que são suas calças. Então, sua camisa combina com a sua calça. Então, nessa parte que ele fala super rápido, super confuso, esse rap, ele quer dizer eu tenho os cavalos ali atrás, eles já estão selados, já estão equipados, tenho um chapéu preto fosco e tenho botas pretas para combinar. riding on a horse é o que ele diz em seguida. Riding on a horse, como eu falei que ride é andar de algum meio de transporte, riding on a horse seria estar andando de cavalo. Então, riding on a horse, andando de cavalo. No inglês, os verbos em gerúndio, que seria esse do estar fazendo, é bem mais fácil do que em português. Em português, a gente tem, por exemplo, andando, que termina com ando, lendo, que termina com ando, sorrindo, que termina com indo. Em inglês, é tudo terminando com ing. Então, andando seria walking, o lendo, que é reading, também termina igual, e o sorrindo, que é smiling, que também termina igual, tudo com ing. You can whip your Porsche. You can whip your Porsche. Então, ele diz, você pode chicotear o seu Porsche. O Porsche, no caso, é um carro que é bem ostentação, é um carro bem caro. It's the key to my Porsche. Well, the key to your Porsche. What? What? You can whip your Porsche. Então, ele diz, pode chicotear o seu carro. Pode ser, pode acelerar o seu carro, fazendo uma analogia com o fato dele ter um cavalo. Ele está andando de cavalo e fala para o cara, pode acelerar o seu Porsche. Eu estou de cavalo. I've been in the valley. I've been in the valley. Então, eu estive no vale. Eu estive na rua. Seria como se fosse uma pessoa raiz, né? Eu estive na rua. You ain't been up off that porch. You ain't been up off that porch. É o que ele canta. Isso quer dizer, você nunca esteve fora daquela varanda, dessa varanda. Nessa letra, ele usa para rimar duas palavras muito parecidas na pronúncia, que seria Porsche, que é a marca do carro, um Porsche. Então, Porsche. Tem gente que diz um pouco também como Porsche, Porsche. Você vai ouvir de diversas maneiras, mas basicamente, do jeito que ele fala, com o sotaque dele, é Porsche. E ele compara com Porsche, que é varanda. Então, a diferença na pronúncia está justamente nessa última sílaba. Uma é Porsche, com o SH, e a outra é Porsche. Seria como falar a chin e a chin. Porsche e Porsche. Então, ele diz, eu estou de cavalo, estou aqui andando com o meu cavalo, você anda com o seu Porsche, acelera o seu Porsche, eu já estive na rua, eu já estive no vale, e você nunca saiu dessa varanda aí que você está. É isso que essa música quer dizer, é um rap ostentação, não tem nada muito pesado na letra, como você pode ver, e é até uma estrutura bem simples, ele só está descrevendo como que ele está vestido, que ele está de cavalo, enquanto o outro cara está num Porsche, e nunca saiu da varanda. Can't nobody tell me nothing? You can't tell me nothing. E aí, gostou de entender e aprender a letra de Old Town Road? Era o que você imaginava que ele estava falando? Não esquece de comentar aqui embaixo a próxima música que você acha que a gente deveria estudar para aprender o inglês e também para entender o que o cantor está dizendo. Também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e se você quiser aprender a letra toda dessa música, there is a document attached to the description. Tem um documento aqui na descrição do vídeo você pode clicar no link e aprender a letra todinha dessa música Detalhe no Detalhe. And remember, I'm gonna post videos here every week. Take care! I got the horses in the back, horse tack is attached, head is mad and black, got the boots... got the boots that's black to match, riding on a horse, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Hein? Yeah!